Música Tchá, 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 tchá O fenômeno, o futebol dos modinhas Tchá, 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 tchá Ela não toma uísque, não toma cerveja Sabe por que? Papai e mamãe não deixa E de segunda quinta da escola, pra casa e da casa pra igreja E na sexta-feira novinha que é santa vira baladeira Todos pensam que ela é santa, mas santa não tem nada Quando chega sexta-feira ela se joga pra maladeira E no sabadeu, vai pro baile com os moleque zica Ela só quer saber de ousar dia e alegria Quando chega no baile pede pro DJ soltar o som Ela só quer beber uísque xandão Essa mina ela é top, ela é zica, mano, ela é demais Ela mexe pros pais, se eles descobrirem Ai, quero nem ver o bagulho encher, vai, vai, vai Ela não toma uísque, não toma cerveja Sabe por que? Papai e mamãe não deixa E de segunda quinta da escola, pra casa e da casa pra igreja E na sexta-feira novinha que é santa vira baladeira Todos pensam que ela é santa, mas santa não tem nada Quando chega sexta-feira ela se joga pra maladeira E no sabadeu, vai pro baile com os moleque zica Ela só quer saber de ousar dia e alegria Quando chega no baile pede pro DJ soltar o som Ela só quer beber uísque xandão Essa mina ela é top, ela é zica, mano, ela é demais Ela mexe pros pais, se eles descobrirem Ai, quero nem ver o bagulho encher, vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau.